Eu acho que ambos têm escopo para melhorar e para o desenvolvimento, porque eles não são velhos e isso funciona bem para os seus companheiros. Sim, estava fecho, eu acho. Estava fecho, mano. Como é que é possível aquilo? Mas, há muita coisa que eu não consigo fazer, eu digo já. Por exemplo, a cena da artista com os meios, não sei, só foi eles. Mas isso normalmente a pessoa não faz, eles compram, tipo, mudeiam os feitos e com os programas, faz a parte só do... Mas não é mesmo, tipo, com a mesma trabalhando. Não, não é mesmo. Eu acho que os ataques e esses são, eles aí pensam que já tem que ser aí, mas não é mesmo. Bom, nesse ataque contra que é só o meu meio que faz o jogo. Isso vai ajudar a reduzir a pressão. Perisic. Rodrigo Palacio aqui. Great tackle! Tuduwa. 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 E eu agora já não iaRight웨tar no GIL. É que euferencei a McLatraco. conferência no GIL. Tuduwa. E que, e no entanto, é... Uma simplicidade nos gráficos... Pois é! E pensou tem que ver com... Tuduwa. E qualquer pessoa pode jogar a esse, não é preciso ter um computador que estão indo para fazer. Mas as mulheres deviam que gostam boas desse. Isso até já para tablet, não é? É para Androide. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não dá para o teu fome, pode chegar aqui. Mas tem para tudo, tem para apósitar. É para tudo. Não dá para o meu jogo. É para o meu jogo. É para o meu jogo. E sabe que o gajo já não está no jogo, no desenvolvimento do jogo. É para o meu jogo. É para o meu jogo. Eu disse que já estava muito grande. Tipo, já era uma coisa muito grande. E eu não queria ter a responsável dele para fazer só. Já viste quanto é que o Landa, aliado, estava a ganhar-se aqui. Se eu julgue a criação dele, ele ainda continua a ganhar-se. Sim, sim. Mas isso agora é... quem tem é a Microsoft. Estou realmente tentando usar o full wit do pitch aqui, para fazer algum progresso. O golkeman vem com um pão. É, porque ele é como um sapatinho. Não sei como é que ele faz o colher. Não sei como é que ele faz o colher. E para a Microsoft. Não é nada. Não sei como é que ele faz o que ele faz. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Eu compro-os uma vez, acho que é 20 euros Eu acredito este que tem um estúdio agora para se fechar Um gol de gol Eu também retei Porque eu comprei isso sem querer Eu estava a ver e depois meti-o no correnho Acho que foi numa altura que eu estava em comissão E estava a ver como eu ficava no correnho E depois eu tipo, meti o posse a seguir Pensava em que ainda tinha mais um posse Mas como eu já tinha o meu guiado à capa do papel Eu já me cumpriva dois jogos Eu já me ponho os jogos E eu espiro aqui Pô, eu não acredito que me presta ficar Isto não dá para poder fazer o jogo Tinha-se a reclamar Mas que é fácil, é Muito bom Para Alcarno Jonathan Biabiani Schmelzer E aí 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 Perisic Rodrigo Palacio E aí 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 E aí